E era vós, pessoal! Estou mesmo fixe hoje! Estamos aqui a mais um vídeo desta vez mais um do Sud-Oeste e deixa-me de segurar só aqui para demorar o cabelo Pessoal, basicamente estamos aqui mais um vídeo são tipo... 3, 4... são 12h57 3 da tarde praticamente e nós hoje não fomos para o meu pequeno almoço mas conscientemente nós acordámos a hora do pequeno almoço, eu estava cheio de sono e eu disse a Eric agora foda-se, não se vai tomar o pequeno almoço e eles aparentemente nós já ligamos eles já ligam o Win às 3 da tarde, ele quer dormir mais porque só chegou a casa não, só dormeceu às 10h e tal da manhã portanto, não devem vir almoçar connosco mas a princesa já fez aquilo com medo portanto, eu vou-vos mostrar a princesa já fez aqui a princesa já fez aqui a princesa já fez aqui porquê é que eu me fugia? não, eu vou ver onde está boa este vídeo douradinhos potatos está mais coisas a ser feitas ainda o que está a fazer agora, princesa? Rissles, potatoes Está aí potatoes em progresso Desfazimento Hoje tarde vamos até ao canal, hoje sim Eles não me dão a vida mesmo Não sei se vamos ficar lá muito tempo ou que tempo Mas eu também queria ir até ao recinto Porque há lá muitas cenas que eu ainda não vi E tem lavado a dentadura também Mas primeiro vou comer nem Porque nós nunca fomos ao recinto de tarde E essas cenas estão só abertas de tarde E pronto já aqui tem coisas Já vos digo, está aqui o vídeo que vocês viram Ontem O Pinces editou E está a renderizar Agora como vocês veem Está a 90% Falta 5 minutos para acabar 60fps 60fps É assim, não bora tempo para caralho Já vos digo mais alguma coisa Porque é que não tens de como é que é o meu explico? Expliquei Vou-te dar strike isto está dando áudio do meu vídeo Está dando áudio e com áudio pode fazer de caralho Olha como é que começou o meu vídeo de novo Vejam lá pessoal tipo Olha o Gero Olha o Gero Eu hoje estou aqui para fazer um vídeo É este da Youtuber dedicado E sou Mas como é que vai fazer isso? Está o meu vídeo a sair Como é que vais fazer isso? Vês ninguém queixar Só vês aqui um comento para dizer Não disseste como é que é mas putos Isto estás estranho Isto estás estranho Isto estás estranho Isto estás estranho What the fuck? As drogas vão não fazer-te mal As drogas mano O que é que tens a dizer sobre as pessoas que te dizem Para já disseram que tu és trabico Se vão comentar também que tu és trabico Porque eu não sei onde é que ele Mas é aqui não é? Olha onde há direito E depois disseram que estás todo f*** em todos os vídeos fotos ou isto Não estou f*** Eu tenho dormido pouco Está bem calor Mas o calor mete-me moça Tipo aqueles lagardos Aí é o calor Aí é eles É que é o calor O gajo ele sofre contigo O André já a pensar na sua partida de Lolo F*** esta merda Finalmente Puta que pariu E já estou f*** desta merda Finalmente João Lolozinho Sabes que é um soldado Jogão-se é assim Não posso muito Não posso ser que é um soldado Estar de merda 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 Eu estou macalhado para o lagarde uma semana E estou mesmo tipo Nossa senhora Ainda bem No bichinho Estava a estar aqui já a abastecer-se Olha ali aquele sumo f*** mesmo Muitos suíches que me atrovelam A casa é aquele O que é? Aquele sumo f*** A ref estás f*** hoje? Estou aí Mas igual estás normal Como é que o pessoal ainda não viu Nenhuma vez é a ref normal Só tipo Estar de merda E depois falta aqui alguém Estão a ver Falta aqui o Rui O Rui está dormindo ainda E a princesa também Está com as olhos abertos Adivinhem uma cena Como se fez um caralho Estás aqui 20 mil anos depois São 8h23 E está aqui o Torres na mesma Estão a 32 30 32 Eu disse 23 E disse 23 mano E fui dizer ao contrário Porque eu tinha que dizer 32 Para vocês verem a mostrar Olha o Torres Está ali aquele Guetão Que vocês conhecem já Do Mitsubishi Como atrovela Está sempre a comer gorda Caralho Não é ela refinada Não é um jeito. Não é um jeito. Não é um jeito de correr no GPS. Então já tenho os nomes todos modificados. Por isso é que é muito mais caro do Mitsubishi. É muito mais caro do Mitsubishi. É hora de se ver ao vivo. Pessoal! Eu e a Erika. Estamos a ver aqui também. Neal, olha. É o copyright. É 8 segundos, 8 segundos copyright. E basicamente o que é que nós queremos fazer? Eu e a Erika queremos ver a turn on 2 AB. Não sei se vai acontecer. Não sei se vai acontecer. Quer dizer, desde o principio não vai acontecer certeza. O que é que? O que é que eu fiz MPI, mas desde o principio não vamos ver certeza. Também já vi. Mas partiu outra vez. Quando vamos é para lá qualquer merda. a gente diz alguma coisa, nos visamos um caralho hoje, nem é o Pimpong, nem é o Pum Pong, nem é o Pum Pong Portanto, até já, eu já digo alguma situação e... VAMO! All in! Estás a brincar, estás a interromper o meu vlog Pessoal, puto o ino vai embora Vamos aqui aumentar a live Eu vou embora mais cedo, é verdade Explica-me porque é que vais embora mais cedo Eu tenho que só olhar tipo para o olho da câmera Eu estou com o lado de cabeça do caralho Claro, estás a olhar para o olho da câmera Estrábico E já está a acabar, amanhã vamos embora Por que estás a olhar para baixo? Mas eu não sou estrábico, como podem ver, eu sou o olhar normal Parece um bocadinho Parece um bocadinho Pessoal, agora nós vamos Da de fuga Para ir para os sudes E pronto, o Rui vem conosco É o Rui, o único que vem conosco Eu vou também Mas tu baixou a entrada, Otário Pessoal, tu já E vem, Viva 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 Não estás a gravar a minha cabeça toda A minha cabeça grande A minha cabeça Basically, estamos a chegar agora E estamos a arranjar um sitio para estacionar Aqui é o Rui e o André Que é o Rui Mas não vamos embora Porque Porque Coisas e cenas E aqui Minha velha casa aqui em baixo Tchê, tem muito lugar mesmo Tem muito lugar mesmo Muito lugar mesmo Tem policia aí, não tem? Não Mas está lá fundo O que é que eles estão a fazer lá fundo, Otário? Ah, não sei Viras logo, mano Ei, ei Não, não Não montei todos a mesma maneira que eu Achas? Não, mano Só um? Dois vai, imagina que este vai também Não vai O gajo também tem os lugares ali ao fundo É, mas não é o único É, vocês estão a se dar a volta Aí, não Olha Olha os lugares Eles sempre teriam para mim, cara Subjaca e o monte Deixar daquela lado Para! Achas que o bolinha subia isto? Claro que subia É, mas não é o único 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 É, só tu tens a dar a volta Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Rui Mets carro a subir Carro e mete Não Não, não Ai, mete aí Isto aqui não há lugar É, ótimo lugar Ninguém nota Claro que nota, caralho Foi, o turininho maravilhoso Ai, se as fãs nem está junto aos carros Vou tomar agora a volta ou para dentro Então, para, quieto O que eu gosto disso? Ai, caralho Foda-se, meu Oh, caralho Curti isto, olha aí Claro Adorei, mano Vamos para ali, vamos atrás daquilo para ficar Vai ficar tanto cheio de pó Amor, outra vez Estás ouvir? Estou a ouvir sim Eu ouço bem a primeira Sabes? Grátis 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 Minha puta, tá bom PUNH E aí, outra vez Foda-se, segunda vez Foda-se, dois acidentes Pessoal Nós vamos agora lá para dentro Está a dar... Tu falaste bem É melhor que estás Pessoal assim, falaste Estou muito lindo Tu tens a mão Perfeito Pronto, está a dar Jimmy Mas já não vamos ver Jimmy, Jimmy Ah, provavelmente já não vai dar Mas vamos lá ver Até já O que é Rui? Estás em dia Rui? Estou Estou Estás assim tão vazio Estás assim tão vazio Deve estar brincando para a minha cara Isto tudo é para o multivang Adorei És burro Burro André Burro André Não está nem ainda mais farome PINCEZA Mano, uns mingos A PINCEZA tem saudade da fila Diz que tens Estás tão vazio Estás rindo Eu também tenho saudades Estás rindo Baila Cantei a Rui Estás rindo Tu para ver, válo Tem que dizer as coisas a pouco. Stop, stop, stop. 20, vai ver aqui. E houve um gajo que até no seu momento falou-se. Eu disse 20, uma para a menina e uma para o senhor. Perdido não é um. Só um tutorial como perder 2 euros. Rui, o que é que está a expectativa aí? Mal aspecto a ti. Não, não. As garrafas são como eu vou jogar. Aqui ó, tutorial. Como perder? Naquela garrafa mesmo. Não, não é preciso, ele vai. Não é preciso, tranquilo. Obrigado. A primeira logo. Ah, fácil. Era fácil. Haste de deixar ele lançar um para ele ver como é difícil. Rui, lança uma aí. Está aí, há confiança Rui? Rui, insiste, eu insisto. Pô, não se foi. Agora estou a comparar com força. Será que vai ser agora para o vídeo que você vai ganhar logo 1? Não me parece. Foi. Não acertou. Não dá, puta. Vai aqui ó. Foi. Mas entra que eu já pedi um homem para meter uma lá dentro, a ver se entra. Ó, devagarinho entra olha. Foi. Foi, não acertou. Ó, está parado. Isto aqui está... Não acertou. Não acertou. Não acertou. Não acertou. Vai ser agora a primeira vez. Só uma. 2 paus. Fácil, pessoal. Ó, rápido, fácil. Dá-me 2. Mandia, mais 2 paus. Como me perder mais 2 euros. Vale. Vale. Agora por isso não. Não tens mais nenhuma. Ó. 2 não, baixa o tiro. 2 não, 3. É uma merda outra vez. Foi. Só para mim. Não sei. É uma fita de merda de porta-chave. 4? Como é? Um perda em 4 anos. Mas agora ganhei uma fita de porta-chave. Aliás, não ganhei, mas. Por causa. Que giro. Merda, mano. EU FIM EUING Eu? Uma. N艦. Eu? Eu? Verde? Aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pessoal, agora estamos à espera aí de Steve Angelo. Tchau. Tchau. E pronto, estamos aqui todos abancados no chão. Vamos passar. Amanhã vamos embora, isto acaba. Isto não acaba amanhã, é o certo. Isto acaba hoje. Acabou hoje. Ainda vou dormir na tenda, ainda vou dormir no chão. Estava a pedir o último, mas o último não deixa. Ah, o quê? O último não deixa, mas eu estava a pedir para dormir lá no colchão, lá no sol, mas o outro não me deixa. É o último tempo, meus amigos. É o último tempo. É o último tempo. Para mim é para o ano a mais. E para ti é para o ano a mais ou para o ano a mais? Para o ano a mais. Para o ano a mais. E para a noite. É o último tempo. Agora estamos aqui. Segundo, entreiro, aleató. Um ano a mais. Um ano a mais ou para o ano a mais. É o último tempo. Um ano a mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL People, já estamos a voltar agora para o Zemar Vocês estão a ouvir isto no teleball Porque a camera ficou sem bateria De qualquer das maneiras A camera está completamente fodida Quando foi para o Porto tem de ir lá para arranjar Não sei o que é que se passa, não faço puto de ideia Mas ela está com sempre a dar erro de cartão de memória Erro de cartão de memória Algumas fotografias, portanto ficaram maradas Tipo com bolas na imagem Não faço mesmo puto de ideia Mas fiquei bastante fodido com essa situação De qualquer das maneiras pessoal Se doeste acabou hoje não estava a dar Steven A lotar os games em uma hora Está aí também o Guru Estão no meio da estrada Normal está bem escuro E também tem o André Deixou um boa Fala André Fiz boas André Estão no meio da estrada Acreditem confio É lá para passar as mães para o computador e sim, e pronto, acho a vossa gosto, espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa se de alguma maneira não consegui fazer os vídeos ficarem tão fixos assim, ou se podia ter filmado mais aquela parte, mas eu vim para o Sudoeste também para me divertir, e é impossível vocês viverem a experiência sem virem cá, portanto eu aconselho vocês, se quiserem, a vir cá e a Mão... Ganham cá mesmo, porque eu não me arrependo nada. E a Mão não me está a pagar, devia, não podia, era fixe, não me está a pagar mas é bacano e compensou aquela experiência. E isto da tua opinião que foi a primeira vez que vieste. Foi muito fixe. E se não curtiste, o que não curtiste, também pode dizer o que não curtiste, o que custaste menos, não é? Porque eu tomei a merda com o nosso desafio. Isto para aproveitar é descansar de dia e vir a noite toda, senão se o pessoal não descansa de dia esquece. Mas vamos descansar de dia, deixa-me cansado. A nossa sorte é estarmos ali no Zemar, hoje ali no acampamento, descansar de dia era quase um dia. Puta, quando fica no acampamento descansado é igual o dia. Chegas a um ponto de ficas tão cansado que dorme, mesmo que seja com o músico, qualquer tipo. O foda-se traz o calor, o calor ali dentro de dentro. Então vou tomar bem logo de manhã às 10 da manhã às vezes também tomar algo. Pronto pessoal, não importa, fiquem bem, espero que vocês tenham gostado, venham, experimentem. Agora só para o ano. É, para o ano, venham para o ano, nem que seja para dizer, pá, não vou mais. Mas experimentem uma vez na vida, acho que vocês devem vencer para o Sul do Oeste. Eu curto deste tipo de cena, é tipo assim, curto deste tipo de música, se é vestibuleiro e se vão manovar muito a pena. É, e o pessoal não vem aqui só pela música, o pessoal também vem aqui principalmente pelo convívio. Isso é melhor cena para o convívio mesmo. E pronto, acho que é essencial, divirtam-se, mas também tenham juízo. Eu por exemplo, posso-vos dizer, vocês muitas vezes dizem cenas à barba. Quem está aqui sabe que eu não me vi nenhuma vez, nenhum dia. E curti bastante, vocês não me apresentaram. Sim, eu também não me vi, e mesmo assim... Mas será que tipo, eu não me vi porque eu acho que vocês também devem ser conscientes, vierem com os vossos amigos, etc. Quem já é maior, tenham um bocado de juízo pessoal, porque... Mano, vocês dão-se a pôr a vocês e os outros em risco que se vieram conduzir e o caralho como eu estou a conduzir neste momento. Bêbados e o caralho. Vou-vos dar um exemplo, rasparam-nos em um espelho. Merda mínima, por acaso. Mas lá está, dessas merdas mínimas é para um gajo que já está despassarado, sem estar atenção. Pode acontecer se um gajo não estiver bêbado, ainda pior quando um gajo está vivo nos frutos. Eu não sou os vossos velhotes, não estou aqui para vos dar as ramões. Espero que tenham gostado agora sim. Fiquem bem, até o próximo vídeo. E deixem-lhe o seu mega gosto que é bem. E, portanto, obrigado ao pessoal que assistiu a este vídeo todos. Quem está a ver este primeiro, veja os outros todos. Então, fiquem bem. Tchau.